Vem chegando aí meus amigos, eu sou o Fábio e esse aqui é o Garage Rokar. No vídeo de hoje eu trago aqui boas ofertas de caminhão em 608, caminhãozinho bom pra trabalho, a gente vai ter preço a partir de somente 12 mil reais. Eu trouxe modelo de 608 na carroceria aberta e também no baú. Alguns precisam de fazer alguma reforma, dar um tapa aqui, outro ali, outros já estão numa condição melhor. Então confere o vídeo até o final que vai ter uma boa oferta perto de você e dar um bom negócio. Fique aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado que eu deixo o link de todos os caminhões que eu mostro aqui no vídeo ou então lá no site do canal. Te aproveita aqui e dá aquela voadeira no like pra ajudar firme a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, beleza? Como sempre eu quero pedir pra você ficar atento na hora da compra, caminhão é uma ferramenta de trabalho e eu trouxe alguns que eu preciso de fazer uma reforma, então o ideal é você ver o caminhão pessoalmente, levar o mecânico pra ver pra você a situação da mecânica, avaliar o que você vai precisar de fazer ali na manutenção e nunca fazer pagamento antecipado. Fique atento pra não ter problema aí na hora da compra. Com certeza! Então bora afinar a viola e conferir as ofertas de caminhão Mercedes-Benz 608 no precinho de pai pra filho. Bora aí! Boa ideia! E a gente abre os trabalhos aqui com o caminhãozinho 608 do ano de 1985, o caminhãozinho tá na cobanca, esse daqui é um carroceria em madeira, carroceria aberta e não precisa de vir com mimimi, viu pessoal? Esse daqui é um caminhão que tá bem derrubado, tem que fazer ele todo, mas tá muito barato. Dá pra ver que a frente do caminhão, a cabine dele precisa de ser toda reformada, então trocada. É um caminhão que tá parado aqui, segundo o anunciante, há oito anos, mas que funciona a parte de mecânica. A carroceria dele tá até mais ou menos ali, né? Precisa de fazer alguma coisa ou outra, repintar. Parece que ele tá bom de molejo, mas é caminhão pra ser reformado. Aqui na descrição, o anunciante fala que o caminhão tá parado há oito anos, né? Que tá em processo de inventário, mas que a documentação tá em dia. Ele fala que o caminhão tá rodando ali na parte mecânica, tá tudo normal, porém precisa de ser todo reformado. E se você gostou do 608 e que esse é pra ser reformado, tá vendo na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe, e o Anuncio tá pedindo aqui nesse 608 o valor de somente 12 mil reais. Segunda oferta vem chegando aqui com 608, o ano 81 tá na Curazul, carroceria aberta, carroceria de madeira. A gente começa dando confere, a frente do caminhão tem alguns detalhes. Esse aqui também precisa de reformar a cabine, porém dá pra você trabalhar do jeito que tá. Ele tá com a lanterna ali do farol direito quebrado, você vai ter que trocar, né? Pelo menos pra poder rodar. Aqui a gente tem detalhe ali da lateral direita, a gente vê que a cabine dele tem alguns pontos de podre, de ferrugem, precisa de ser reformado, então trocada. A carroceria dele conta ali com maial de ferro, é uma carroceria que tá até reforçada, ela possui ali um borrachão ali no assoalho, tá até em bom estado, dá pra rodar do jeito que tá, né? Precisa de dar um tapa aqui nessa cabine pra ficar numa condição melhor, mas tá barato, talvez interesse pra você. Na descrição aqui o anuncioante fala que tá vendendo esse 608 ano 81, o caminhão tá funcionando, tudo em dia na parte de mecânica e documentação, e tá com pneus novos na dianteira, carroceria dele com assoalho ali emborrachado, recebe o nome dele, é só transferir, e ele fala, né, que precisa de fazer os reparos ali na cabine, como a gente viu, mas nada que te impede de trabalhar do jeito que tá. Esse daqui tá vindo em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, eu não sei, tá pedindo valor de 18 mil. Na terceira opção, agora a gente tem um 608 no baú, esse é no 84, tá na cor azul, a gente começa já dando um confere, a gente vê que o caminhão tá com a frente até alinhadinha, tem um detalhezinho ali na tampa do capo dele, um ponto de ferrugem, mas a cabine no geral não tem podo não ter amassado, tá aqui o detalhe do baú dele, a traseirinha, parece tá tudo certo ali o caminhão no esquadro, só amassadinho ali no para-choque, coisa tranquila, né, nas esquinas do baú parece tá tudo certo, não tem nenhum amassado, lateral esquerdo ali a gente vê que o baú dele tá íntegro, não tem nenhum rasguinho ali, tá tudo certo, o caminhão parece tá bem alinhado de chassi também, a gente não vê assim nada muito fora do lugar, é só corrigir alguma coisa e outra, mas dá pra trabalhar do jeito que tá, o Nuscento fala aqui na descrição que o caminhão tá rodando, tá trabalhando, porém tem algumas coisas ali pra fazer como a gente viu, e tem uma pendência no documento, mas ele não especifica, no caso é você entrar em contato e negociar diretamente com quem tá vendendo. E esse daqui tá à venda na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o Nuscento tá pedindo valor de 24.500. Vamos embora de 608, agora a gente tem aqui o modelo ano 79, o caminhão tá na cor branca, a carroceria dele é madeira, esse aqui já tá numa condição bem melhor, a gente vê que a frente do caminhão tá alinhadinha ali, a pintura tá até em bom estado, todo pintadinho em branco, detalhe aqui da lateral direita, a carroceria dele tá bem cuidada, ali em madeira, né, a gente vê que tá um caminhão firme ali, tudo certo. O Nuscento deixou aqui algumas fotos da interna, mostrando ali o painelzinho, né, dá pra ver ali o painelzinho original, o volante é um volantinho trocado, o volante é mais moderno, a forração de banco dele tá até bem cuidada, né, um caminhãozinho que tá num preço bom também, alguma coisa ou outra talvez precisa de fazer, o Nuscento fala aqui na descrição que aceita a troca por D20, ou então F1000 de carroceria. Fala que ele tá com seis pneus novos, cabeçote novo, e o câmbio dele tá em dia, tá ok, fala que o motor dele tá dando um sopradinho ali, mas que tá rodando normal, e a documentação do caminhão tá em dia. Então tá aqui um caminhãozinho numa boa condição pra fazer alguma coisa e outra também, tá vendo em Marília, no estado de São Paulo, e o Nuscento tá pedindo o valor de R$ 28 mil. Na quinta oferta, vem chegando aqui uns R$ 608, o ano 81, tá na cor azul, esse aqui é um baúzinho, a gente vê que o caminhão tá bem ali alinhado de frente, a cabine dele não tem nenhum detalhe, não tem pôr, não tem amassado, a gente vê aqui a traseirinha do baú, a foto foi tirada à noite, mas dá pra ver que o baú dele tá bem íntegro ali nas quinas, não tem nenhum rasguinho ali na lateral, aqui a gente tem uma foto da lateral direita, a foto tá um pouquinho assim, meio de longe, mas dá pra ver que tá bem alinhado ali, de chassi, né, o caminhãozinho em dia, o caminhãozinho já pra mudança, tá até pintado ali no baú, a gente vê que tá tudo certo, nada assim fora do lugar, a gente não tem que foto da interna pra gente dar uma conferida, aqui na descrição no chat fala que tá vendendo aí R$ 608, o caminhão tá rodando, mecânica dele tudo em dia, fala que tem alguns detalhes ali na cabine, coisa de um caminhão mais antigo, mas que ele tá íntegro ali na parte de mecânica e documentação ok, então tá aqui um baúzinho aqui, talvez te interesse, tá vendo em Macaé, no Rio de Janeiro, no centro tá pedindo o valor de R$ 30 mil, e agora vem chegando no R$ 608, ano 73, tá na cor vermelha, a carroceria dele madeira, a gente vê que a frente do caminhão tá alinhada, tem alguns detalhezinhos ali, né, na cabine, mas tá até pintadinha, tudo ok, conta ali com o interclima, e a gente tem detalhes da lateral direita, né, dá pra ver que o caminhão tá em dia ali no molejo, no chassi, parece que a carroceria dele é um pouco maior ali, ele é um chassi alongado, tá bonitão aqui, R$ 608, a gente vê que a cabine dele tem alguns detalhes, você vai ter que fazer, mas a carroceria dele tá bem cuidado, o caminhão tá inteiro ali na parte de estrutura, na interna dele a gente vê ali forração de banco, parece que tá bem cuidadinha, o painelzinho, o volante, alguma coisa ou outra tem que fazer, tá faltando ali um sualho ali, um piso numa melhor condição, né, mas enfim, um caminhãozinho que dá pra rodar do jeito que tá, dá pra trabalhar, né, e você não vai ter que gastar tanto aqui pra fazer alguma coisa ou outra, tá baratinho também, aqui na descrição, o anuncio tá falando que tá vendendo aí 608, ano 73, fala que o caminhão tem bom estado ali, de conservação, de mecânica, né, todo em dia, na parte de documentação, o caminhão rodando, funcionando tudo, e esse daqui tá vendendo na cidade de Forquilha, em Santa Catarina, e o anuncio tá pedindo o valor de R$ 30 mil, na sétima oferta, vem chegando aqui uns 608, do ano de 1976, o caminhão tá na cor azul, carroceria dele em madeira, carroceria aberta, a gente vê que esse aqui já tá bem cuidadinho, né, um caminhão numa condição melhor, a cabine não tem pôr, não tem amassado, a pintura tá até no bom estado aqui, pelo ano do caminhão, dá pra ver que esse aqui tá bem cuidado ali, um caminhão que tá trabalhando, a carroceria dele, toda alinhadinha ali, em bom estado, né, um caminhão bem alinhado de chassi, aqui na descrição, o anuncio a gente fala que tá vendendo aí 608, ano dele é 1976, né, carroceria, caminhão todo em dia, na parte de mecânica e documentação, tá vendo na cidade de Itapetininga, em São Paulo, e o anuncio a gente tá pedindo aqui nesse 608, o valor de R$ 35 mil, mais uns 608 chegando na área, esse aqui é o ano 74, o caminhão tá na cor vermelha, carroceria dele em madeira, a gente vê que o caminhão tá bem cuidado, ali a cabine, sem nenhum detalhe, todo pintadinho vermelho, tem climatizador, não tem podre, não tem amassado, caminhãozinho todo alinhado ali, a cabine dele, porta, a frente do caminhão, nada pra fazer, carroceria ali, ele tá bem cuidado também, a gente vê aqui, detalhe da lateral esquerda, parece que tá uma carroceria bem novinha também, tudo certo ali, pintada em azul e vermelho, traseirinha do caminhão, tudo certo, caminhãozinho bem alinhado ali, né, pra você rodar, tá um 608, numa boa condição, aqui na descrição, anuncio a gente só fala que tá vendendo aí 608, ano 74, né, dá pra ver que tá um caminhãozinho bem cuidado, mais detalhes direto lá com quem tá vendendo, esse daqui tá à venda na cidade do Rio de Janeiro, e anuncio a gente tá pedindo valor de 37 mil, mais uns 608 chegando aqui na área, esse aqui é ano 1976, o caminhão tá na cor marrom, esse daqui é um baú, a gente vê que o caminhão tá com a frente alinhada, a cabine dele tá toda certinha, não tem podo, não tem amassado, né, a pintura é bem cuidada também, tudo certo, que detalhe do baú, lateral esquerda e traseirinha, o balde tem alguns pontos de ferrugem ali, né, não tá assim muito bonito, mas dá pra ver que não tem nenhum rasguinho ali na estrutura, as quinas não tem amassado, né, tá bem íntegro ali, um 3 quartos, tá numa condição até boa, a interna do caminhão tá bem cuidada, forração de banco, já um banco mais moderno ali, painelzinho, volante, volantinho já foi trocado, volantinho ali, de 4 raios, mas dá pra ver que a interna do caminhão tá bem cuidada, não é nada pra fazer, caminhãozinho bom pra você rodar, pra fazer frete mudança, esse daqui não tem que gastar nele, aqui na descrição, no centro fala que tá vendendo aí 608, ele fala que pega troca também por algo ali do interesse dele, fala que o caminhão tá todo em dia, só para a gente transferir, e esse 608 aqui no baú, tá vendendo em São Vicente, no estado de São Paulo, e o no centro tá pedindo o valor de 38 mil, fechando aqui as nossas ofertas de 608, vem chegando aqui o modelo ano 1980, tá na cor azul, carroceria dele madeira, esse daqui é o melhor que eu trouxe hoje aqui nas ofertas, o caminhão tá bem cuidado, dá pra ver ali a frente dele toda alinhada, a pintura da cabine tá em dia também, ele só tem um detalhe ali do lado direito, na porta ali do passageiro, parece como um ponto ali de corrosão, mas no geral o caminhão tá até bem cuidado, tem climatizador de cabine, carroceria dele tá interona também, bem nova, detalhe aqui na lateral esquerda dele, a gente vê que o caminhão tá bem alinhado ali de estrutura, de chassi, a interna do caminhão hoje a gente só tem essa foto, mas dá pra ver que tá tudo em dia ali, forração ali de banco, painelzinho, volante ali original, tá com a interna bem cuidada também, é catar alguma coisinha ou outra nele, mas tá um caminhão inteiro, numa condição boa, aqui na descrição o no centro fala, tá vendendo aí 608, ano 80, ele tá bom de mecânica, documentação em dia, fala que não tem nada pra fazer, é uma loja que tá vendendo, ele fala aqui que a carroceria dele tem 5 metros ali de comprimento, no anúncio que o anunciante deixou todos os contatos de telefone, se você quiser conferir, é só acessar aqui na descrição do vídeo, que você vai ter acesso, esse daqui tá vendendo em Sapucaia do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e o anunciante tá pedindo nele o valor de 40 mil reais. Foram estas as ofertas de caminhão 608, se algum te interessou, basta acessar na descrição do vídeo, ou então lá no site do canal, garagemrocar.com.br, que eu sempre deixo por lá o link de todos os caminhões. E no momento maguila de hoje, eu vou mandando os alunos aqui pros inscritos do canal, ó, o meu salve aí pro Domingos Lacerda, que acompanha a gente em Tocantins, valeu pro Regivaldo de Balsas do Maranhão, valeu pro Alemar de Sacramento em Minas Gerais, valeu também vai pro João de Souza Neto de Corumbá, no Manto Grosso do Sul, forte abraço aí, vai pro Coelho de Feira de Santana, na Bahia, um alunos também pro Francisco Lourenço, de São Bernardo do Campo, e fechando aqui, vai o meu alunos também pro Valdeci, daqui de Minas Gerais, forte abraço a todos vocês, valeu demais pela força no canal, deixa você aqui também, o teu nome e a tua cidade, que eu vou sempre mandando um recadinho aí, nos próximos vídeos. Valeu você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho, se inscreva, deixa um like pra ajudar aqui o nosso trabalho, prosperidade, fiquem todos com Deus, boa compra aí do teu 608, que eu tenho indo nessa, tchau, obrigado e fui!